Normal Gente, vamos começar um jogo muito legal Tem que mudar o jogo aí, mods Nossa Oi Muda aí pra mim, gente, por favor, pelo menos dois Eu não posso esperar Para ser feita com esse trabalho de babysitter Eu vou voltar para o meu marido Eu amo você Eu tenho que voltar para o trabalho Eu amo você, Ethan Eu amo você muito, eu estou me enviando tantos de beijos Tchau, baby Ethan Você estava certo Eu lhe disse Eu não deveria ter Tudo que eu posso dizer é que Se você conseguir isso Stay away Caramba, o que será que aconteceu? Eu realmente não sei Tem dublado não? Não Só o oito que tem Eu vou voltar para o meu marido Mas ela quer que eu venha para o meu marido Onde ela está? Dolby Dolby, Louisiana Mano, já tem três anos Eu sei, eu sei Mas o que se é ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu Caralho Olha aí, ó Olha o sapatênis, mano Foda, muito louco Mano, que lindo Tá bem? O jogo está rodando bem, gente? Nossa, parece que está podre Tá bem? Alguém me confirma Tá Tá Olha que lindo Tá, vai me encontrar a Mia Senão ela late Todo mundo está trancado, né? Como todo jogo de terror Uma mansão Louco, muito louco Só que eu vou ficar com a minha mãe Começando, né? Salve, Gators Episódio 17 Proposta de projeto Entrei em uma casa assombrada Do Louisiana Veio a gente para casa Nossa Ok Gente, é nóis Ok Esse é de presente dela Que presente, hein? Nossa, cheio de mosquitos Jesus Cristo, mano Ih, olha o tio, mano Jailson Mendes Que que é isso? Para, para, para Nossa, esse lago deve ser muito saudável Né? Mano, o jogo está alto Tá, né? Tá bom She bag, otário Nossa, trava não Pelo menos ela tinha a carteira É meio da Mia Nossa, eu não vi isso aqui, não De Mia Winters 18 de julho Poxa Para a Wii Então Winters Fazenda Bacon Vem me pegar Vem É legal se desse para brincar na balança Pega na minha Que isso, gente Ó, vamos ver Gostei É... Conceito aberto, né? Quer ver o que tem aqui? Parece que gostoso Ah Poxa Poxa Uma sopinha, né? Para comer de manhã E morrer à noite Foda Mas 20 desaparecidos em 2 anos São muitos Olha ali, ó Uma criança Dá para salvar aqui em cima, né? Dá para salvar agora? Dá, pô Olha aí, ó 2 horas e meia eu joguei 2 horas Eu vou salvar até no save Que eu joguei Só para testar Mano, será que está para chegar Onde eu cheguei? Eu estava jogando off Mano, olha que absurdo Sem consentimento Da minha esposa Tirando foto dela pelada Vocês viram a veia dele? Rehearsal 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 Falei, Rehearsal Não era Que susto Onde você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete Ei, eu só trabalho com profissionais Falando de que Tenha certeza que o som está certo Nessa vez Eu não quero repetir o Amarillo Isso foi 2 anos Eu não faço ADR E qual é, mano? É dublagem É um novo cara? Não estou sentindo De novo? Só não se surpreso Se precisamos fazer uma mudança Mano, olha o cara Que ele me chutei Vamos fazer a walkthrough The inside first Then we shoot the intro Just like we always do Just try to say The show's name this time, ok? Não tem problema Tonight on Sewer Gators Another worthless Fucking shithole Happy? Ecstatic Leggo Parou, parou Estou ficando com um jogo Get out of the way It's locked Tá aberto Não, a sua cara é muito brabo Então, por que estamos em hell esta vez? Você nunca preparou? O que é a preparo? Shitty house Spooky sounds Ooh, is it haunted? O que é isso? F*** me Eu era um ancho, você sabe? Weekend sub, Pete Not ancho O que é? Nada O que é a história, André? Abandoned farmhouse Missing family Foul play suspected No, não é? Não, não é? Vamos, mano Vamos, mano Vamos, mano Vamos, mano O Hillbilly, Joe e sua família vão se esquecer Não os Hillbillies, os Bakers Jack e Marguerite Baker E eles estavam quietos, não em trás Muitos rumores sobre o seu filho Lucas Muitos rumores sobre o seu filho Lucas Muitos ruídos, aparentemente Muitos ruídos Muitos ruídos Muitos ruídos Ele vai sumir? Eu vou seguir ele Oh cara, ah não dá velho Eles sumem Que lindo Que lindo Olha, nem tinha um covo aqui Não vi Não vi Ah, eu vi sim, ele deu pra cá Toma ai, pera de me empurrar Ah, ele tá, gente Ele Que absurdo, que grosso Mano, sou Me empurrando Ele tava me empurrando Não Não Não, não, sou surda André? Onde é ele? Caramba André Onde é o cara se separa da gente Onde é o cara se separa da gente? Vai amigão Que que tenants Senhor Que venturo Então, sei lá Que jovem Que exemplo Que jovem Nossa, ele está muito assustando Beleza Vamos ver que isso aqui é bem profundo Olha o André, mano E aí, mano? É Beleza Witch? Está na parede aí? Caralho, caralho, olho dele Ele fumou drogas Usou drogas, né? Caralho, mano Que chacina, né? Jesus Né, mano? Que chacina aí da unha, deixa Nossa senhora, que bocado de... Nossa, eles gostam de colecionar jornais, né? Foda Complicado Nossa senhora, que saudade Ótimo lugar para tomar um banho Tem peixe aqui? Peixe? Se eu tivesse peixe no esgoto, que triste É mesmo Olha o André aqui, achei ele, mano Nossa aqui Foda Bacana Bacana, deixa ele levar Foda-se Ai, caralho Que susto, velho Mia? Olha a Mia Morte Ei, morto, hora de transformada Tô transformada Tamara transformada Foda-se Mia Cadê o Clancy? É ele Clancy tá vivo Caralho Caralho, que tesourão, hein? Mia Mia Oh, thank God I found you It's me, it's Ethan Ethan? Ethan? You all right? You shouldn't be here What do you mean? You contacted me No, no, I wouldn't You know Where is his sister? Anyone seen you? Where he saw you? Who else is here? What the hell is going on? Daddy is coming We need to go Daddy? We need to go now Man, they segued at your child, who's so little Pelos sedosos, né? Passou três anos e comia o quê? Comia aquela merda lá? Comia canibalismo? Meu Deus, bebeu o quê? Mano, tão pequenininha, ó. Acho. O que é que é isso? Tá bom. O que é isso? Tem certeza que você conhece onde você vai? A família me trouxe comida por aqui. Eu me lembro. O que é isso? Ok. Isso é isso. Eu me lembro dessa sala. Tem outra porta aqui. Eu tenho certeza disso. Não tenho essa louca. Não tem essa louca. Ela vai, ela vai! Nós vamos ser uma família. Agora que você está aqui. O que é isso? Tem outra porta aqui. Tem outra porta aqui. Eu tenho certeza disso. Mia, não bate. Mia. Eu tenho que sair daqui. É que bonitinho. Não. Calma, deixa eu olhar essa menina. Ah, que foco. Mia. Meu Deus. Alô? E o de Priscila. Olha. Vê. Banho. Que susto, caralho. Que susto, caralho. Primeiro socorro. Delicado, né? Mia. Nossa, ela tá... Aqueles gatos de rua brigando. São os gatos brigando num telhado. Meu Deus do céu. Ai, nossa. Que forte. Caramba, você é muito forte. Meu Deus. Ui. Que bom, Mia. Nossa, correu. Mia. Calma, Brasil. Calma. Mia, para. Sou eu. Olha pra mim. Você não é assim. Mia, para. Você não é assim, Mia. Ai. Caralho. Olha pra mim. Sou eu. Eu posso ouvir ela. Eu posso sentir ela. Clawing ela Em cima de mim. Eu posso sentir ela Out. Leave. Me. Me. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu mereço isso. Eu sou eu. Eu sou eu. O que você é, Mia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Que saudável. Sacar a esposa, né? Meu Deus do céu. Toma, 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 toma. Toma, né? Oh, filha da puta. A gente tem que respirar. Eu não sou eu. Eu não. Esqueci. Minha... Ela. Eu matei ela, eu sou um moncho. Nossa, a mãozinha. Caramba, que sangue bonito. Alô? Você realmente não deveria vir aqui. Quem é isso? O que o diabo está acontecendo? Meu nome é Zoe. Tem que ter um caminho para o ato. O ato? Vá lá, agora. Tá bom. Vai ter o pé, né? Me dá. Ela falou o quê? Ah, dá para abrir isso aqui, ó. Preciso com o fuzil, olha aí. Olha aí o fuzil. Fuzil. Mia. Mia, calma. Mia, calma. Não, não foi uma pele. Ok. Meu Deus, me era brincadeira. Isso é fuzil. Ai, que medo. Não tem problema. Eu não quero olhar isso na gasolina aqui no sol. Agora, vamos ver como você se sente. Mia. Mia. Não. O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nossa, é que... Cristo Meu Deus, eu tô com o toco, eu amo Mano, eu vou atar Taca cloro aí, velho Ai, tadinho, mano, tá com o toco Que lindo Mão Pelo menos parou de jorrar, né? Depois que eu toquei o cloro aí Cloroquina Nossa, agora o toco Braba É, mano Tem nada Tá bom Aí, não são Gosto Mano, uma caralhada de munição Dá uma pena aqui Meu Deusinho, relaxa Mia Mia Toma HS, otário Eu não, passei três anos só de um sem você Tá louco Carrega, porra Eu também te amo Eu te amo muito Sério, velho Eu gosto muito de você E agora que eu destruí essa merda aqui Como eu vou sair, o bagulho tá trancado Poxa Poxa Legal É o teleporte do Da porrada Ai, ai, ai Tava lá no corredor Do nada Eu fui pro lado da Mia Do nada De repente Nossa senhora Quem eres? Onde? Onde? Onde eu estou? Onde eu estou? It's time for supper Who are all you people? Where's Mia? Eat it, it's good Dumb sumbitch, wouldn't know good if it hit him Oh, yes Hello No, I got it good You're not doing my words Hip-boy's got to eat He got to have his supper Come here, boy Let's do this, come on Oh shit, oh shit, oh shit He's not eating a jack He's not eating this Shut the hell up, Margarita Get the hell out of here You're a son of a bitch Oh, I can't believe it He's not eating it He's not eating it This was supposed to be a very special feast My boy My boy My boy Pigs Pigs I'm coming back for you Caralho Quebrou meu dente Foi, velha E a gente não sabe Agora começou, hein, rapaziada Agora que começou esse caralho O abismo Nossa, não tem nada Meu Deus Três aparecidas Desaparecidos pela ação urbana As autoridades estaduais estão pedindo ajuda Para localizar três homens que desapareceram Durante sua viagem ao distrito de Dovey Vindos de Nova Orleans No nono dia deste mês Os homens desaparecidos foram identificados como Peter Won, Walken, André, Stickland e Clancy Javes Ah, são eles Os três produziam vídeos para a internet E viajavam a Dovey para filmar sua mais recente produção Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração de edifícios abandonados E casas mal-assombradas Morreram Opa, munição Me gusta Me gusta muito, caralho São que horas? Hã? Tá, é Dez e meia e quinze Dez e meia Nico Ferramentas Tá, foda-se Ai, que legal Nossa Que gostoso Ó, vê o que tá trancado O que tá trancado Isso aqui, tudo Tudo é trancado Opa, erva Nossa, adoro uma erva Eu amo fumar Nossa, tá de noite, velho Essa é a feta Eu posso quebrar com alguma coisa Porque é meu punho Não dá, não? É por isso que uma fita aqui não pode ser movida a mão Ah Eu tô com lepra Trancado Tio Sai Vem, deixa Caralho Ai meu Deus Vai Opa, a chave do assabom Ai é lá, né Calma aí Nossa Ah, calma Ah, é a minha tia Do sexto ano Parece mesmo Você não o conhece Mas tem a sensação de que ele é um babaca Tá vindo Ele me viu? Não, né Ele ia falar alguma coisa Não tem ninguém Por favor Tio Não vem pra cá não Ainda bem que ele é cego São aquele casal de doidos De antes Ah, olha eles aí Will Life Bodas de prata de Jack e Marguerite Lucas, fevereiro de 2013 Foda Meu Deus Nossa, ele sabe Ele sabe mesmo Ele sabe Mano, ele sabe muito Tá mesmo Tá mesmo Sai, sai, sai Puta que o pariu Eu tava indo tão bem Tava tão perfeito Fecha essa porra Fecha essa porra Também, velho Sabe Vai, vai Abre, filha da puta Vai Lixo, otário Por hora é aqui, né Olha só Comida Muito foda Moeda também Também Ah, bacana É cara ou coroa Sim Foda Foda, né Então São índice Não tô louco Só vai essa porra Quanto tempo já? Trinta e cinco minutos Acho que tá bom, né Não, mentira Olha aí, mano Cloro O que tem aqui? Foda, foda Foi só moeda aqui, né Fede de verdade Imagina essa Fede de mexeira Gasua Gasua Ah, velho Olha isso aqui Como eu não sei o que é isso Alô Você conseguiu bem, Ethan Zoe, certo? E o que a foda é isso? Calma e escuta se você quiser ficar vivo Você tem que sair da casa Tem que sair da casa Tem que ir para a sala principal Tudo bem Oh, e a coisa na sua mão É um codex Não perdeu É importante Boa Que garota Foi, né, mano Muito foda Ele é muito É o que tem que fazer, né Vai para a sala principal Não é comum Pô, dá pra abrir isso aqui Bacanagem Socorro Já li isso aqui Vou ver de novo Que preguiça Eu adoro apertar X Calma aí Sala principal Nossa, tô com vontade de fazer pipi Não tem nada para botar aqui, caralho Oi 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 Você tem que ajudar me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. Alright. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, alright. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. Alright. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk later. Hey, wait. You gotta give me your gun. Oh, you must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Yes. Right. Deputy. Now, you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Caralho. Foda. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're going to get. Now go. Garage. Now. What am I going to do with a knife? Boa, but you have a knife, right? I don't think so. I can't believe that I'm going to talk a little bit here, man. Cool. 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 Can I see you? Can I take this over here? Can I see you? Can I see you? Do you see that over here? Can I see you, man? Tá indo bem a voz. Aqui, ó. Ah, nem dá lixo. Sobe aí. Vai, sobe aí. Sobe. Vamos lá, então, né? Lindo. Mano, eu adoro. É tão satisfatório. Mão. Opa. Oxe. Mano. Esse PM tinha o PM. Foda. Foda, você pega isso aqui. Entra nesse carro. Demorou muito. Ihuuu. Calma aí, mano. Eu não sei dirigir isso. Vai ser o merda. Vai, vai, vai. Cusão. 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 Quer se quer de novo? Cadê ele? Bata, nem ele sumiu. Cusão. 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 Ai, Deus. Caralho Eu tô bem, tá verde ali Putz Tá vivo, vocês viram? Nossa senhora Ele tinha furtido Ah, que maravilha Meu Deus Nossa senhora, velho Meu Deus Do céu, eu quase morri Nossa, tô vermelho Tá morto, né? Trouxa, te bag Tá bom então Mano, você gastou a munição Ele morreu Ele morreu duro Catu de quê? Escopeta Lê, 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 lê Ó, durinho Trouxa, idiota, otário Catueta do boi Gado É a bela, né? Boi Ah, vamos abrir aqui de novo então Ah, mano, é muito bom Mano, ele tá Muito bonito Mano, abre aí, dá pra fugir, não? Não, pô, descer Será que tem que fazer? Pra salvar o principal Mano, acabou minha água Tenho que pegar a água Boa, vai dar três horas já? Caralho E aí a gente tá três horas já Porra Ah, não, calma aí Calma Me abre esses bichinhos aqui Mano, olha quem está On the live O que é pra você, dupla? Sou eu mesma Muito entretenimento Muito entretenimento O que é outro bichinho desse por aqui? Não Foda-se Olha a preguiça É verdade É verdade É a primeira do ano Olha que bonito Que bonito Tire em mim, tire em mim Não, gente O que é isso? Ora Moeda Alô Não me toca Não me toca Tá É, calma aí Eu tô com 20 de coisa Mano Tem um Eu tenho um primeiro socorro Eu tenho duas ervas Mano, eu vou fazer isso aqui Vai Isso aqui Pêndulo Mais de 20 desaparecidos em 2 anos O capitão Só vê uma conexão Entre os incidentes Planos foram feitos Para aumentar os interrogatórios locais Expandir a equipe Equipe para avançar nas investigações Alyssa Ashcroft De 9 de janeiro de 2016 2016 E já conto para vocês Olha, bravo Tô Não Não Pega só Pega só esse pêndulo Pega só esse pêndulo Que daí já fica com o inventário livre E tal Não é não Pois é Nossa, eu tô com muita vontade de pipi Velho Mano, calma aí Olha que bonito Loucura Obter escopeta Obter três cabeças caninas E abre o quê? O quintal Aoe Tá ali Botar isso aqui Aqui Bem aqui Perfeito Nossa, que lindo Sério Eu me encanto com a minha Aí Eu vou fazer Vou fazer isso aqui Pronto Nada Lixo Lixo Bosta Taca Ô, caralho Será que tem Alguma coisa Por aqui Não Tá Ah, que bonitinha É velhinha N2 De mais 1.014 Ah, legal Cordeu criança Velha Nossa Eu adoro Essa velha Giraçada Não dá nem pra dar porrada Mano, que é pessoa Não bate em velho Mano Eu não sabia que tava tendo live Tá tendo Meu jogo pra você Ninguém veio me avisar Mano, eu aviso todo dia No meu Discord Todo dia Eu aviso todo dia No meu Discord Discord.gg Barra Não sei Qual que é o meu Discord Mas eu aviso todo dia No Discord Viu Tá pra tirar nela daqui Será? Nem dá Nem dá velho Mano Querem bater na velha Tem um amigo Todo dia Vem Todo dia Uma vem a cada ano Mano, que absurdo Não sei como Notificação de Corde Porque O seu fique uma pasta Bom Eu acho que o meu Deveria ser mais importante Marguerite Leve aquele hippie De merda Que pegamos da sala Paralha de processamento Escopeta Eu vou botar escopeta ali Lá Mia Mia, não late Por favor Ai, mano Precisa faltar um Dois de outubro Relatórios afirmam Que uma tempestade Está vindo Tive muitos problemas Com limpeza Daquele último Anos atrás Acho que é hora De reforçar as janelas E o telhado Talvez eu consiga Que o Lucas ajude Nois de outubro A água finalmente recuou A casa está bem Mas a casa antiga Foi muito danificada O Lucas não pode falar Sobre um navio enorme Que naufragou no pântano Se for verdade É melhor reportar Para o distrito Vou verificar isso Ah, de amanhã De amanhã Amanhã Então fique em paz Porque eu dei A tela cheia de coisa Poxa, minha Como eu deveria ser importante É brincadeira Mas não Minha voz está ressecada Eu vou pegar água, gente Eu preciso de água Está ressecada Minha garganta Voltei Voltei O que eu ia fazer Até tem que botar esse Essa cabeça no meu cu Para, velho Que horror Onde vocês estão falando? Amanhã eu vou Vai só para acertar tudo Lá A casa Deixa pago E Ela para a carteirinha E fica marcando O dia E oração Tudo Aí E quando Está em escola Vini Meu Deus Quanta pessoa bonita Nessa live Fico Fico até com vergonha Para, mano Você é mó gostoso Gostoso Cara Gostoso Díquice Se você é atisista Eu não tenho muito o que fazer Que isso, velho Ah, mano Que absurdo Como você está, Vini? Como você está Mano, calma aí Que eu peguei uma fita La fita São seus olhos Para, caralho Estou com vergonha Ethan, por favor Assista isso Coda-se Eu não posso deixar Me encontrar De novo São seus olhos Era para estar fazendo TCC Mas pode esperar Mano Vai fazer TCC Agora 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 Aí depois não passa E depois não passa De semestre Como fica a sua vida Você paga Sua filha da puta Ela está escondida Ela está escondida Mãe de escondida Eu não sabia que ia abrir Eu achei que ia ficar Trancado Eu achei bem Foda-se Sua bosta Caralho Sua bosta Bom Tem um TCC Também Mas é sobre você Eu preciso De uma foto sua Sem roupa Eu sei Você e Zoe Eu sei Eu sei Eu acho Eu não sei O que você Quer fazer Com aquele garoto Ethan Mano Meu namorado Por favor Me deixe em paz Você pode namorar Eu não É sempre essa conversa Para os pais Você não pode namorar Você e a mamãe Namoram Foda-se Ela foi embora? Não 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 Vem aqui Ele era gay Nossa senhora Mano Olha a roupinha bonitinha Minha avó usa uma roupinha dessa Eu acho que é mó fofinho Você está louca Assustada Ih, ficou puta Nós abrimos nosso casa Nós abrimos nosso coração E o que você faz? O problema é seu Né? Esse aí tem umas duas semanas que entrou na poberda Ai, Jesus Cristo Tá, vamos resolver esse puzzle aqui Tá, vamos resolver esse puzzle aqui Porque eu me sinto Porque eu me sinto irracional Porque eu me sinto irracional ao seu redor Ela tá vindo pra cá? Ela tá vindo pra cá? Ponto cu Eu vou mandar uma pior Eu vou mandar uma pior que essa só o Dipla O Dipla Você vai viajar na velocidade da luz Porque o tempo parece sempre parar quando eu olho pra você Que lindo, mano Oi, Jenna, Ortega Tudo bem, velho? Bom dia Quem é você, Jenna? Você é nova? É nova aqui? É uma pessoa nova? O que você tem que fazer é acertar a sua p****** Oi Bem-vinde Como você tá? Nossa Eu vejo muito Muito ruim Que absurdo Caramba Tá escuro Tá tudo escuro Porra, feio, mano Se eu falar no nick antigo Tu vai lembrar Qual que é? Bicha, a pessoa te segue desde 2018? Quem é você? O que fizeram com você, Mia? Não late Que tu Ah Lembra, porra Eu lembro mesmo Não é sacanagem não, mano Eu sempre via Quando a Twitch tinha Negócio de amigo Tá ligado? Eu sempre via você fazendo live, mano De Fortnite Da hora, da hora Estatueta Tocou na minha bocheta Moeda Nossa, eu tô muito rico Olha isso Milionária, tio Só tropa Só tropa, família Só tropa Só vapo É vapo, né Só vapo Só vapo, tio Só vapo Caralho Bati meu dedo Meu pau Mano, esse cara É Foda, né Vai se foder, trouxa Meu Deus Que porra é essa? Ele avançou que nem um bruto Trouxa Eu sou muito pica Trouxa Ah tá, a estatuta Ah, ela vai passar aqui A estatuta do pau Velhos tempos É verdade, mano Velho mesmo, né 2018 Ela vai chegar a gente Quando ler Tá aqui desde os primórdios Lembra nada Tá mentindo Lembra não Que mentirosa Só tropa Só tropa Meu Deus Não sei se não tem algo me seguindo Eu também Me dá muita aflição Mano Mano, eu sou muito foda Olha isso, velho Mano, pelo amor de Deus Vai sair o segundo tiro Mano, você tem todos os tiros Eu lá tenho um corpo Ele é inteligente Pois é, né Como que constrói Como que constrói Essa merda, né Brabo Muito fácil Eu sou muito Então o Intens Ele tem cabeça Intan 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 Mas são Eu adoro Mano Alguém usa Isso aqui Mano Isso é usar Só de sacanagem Nossa Tem muita Olha isso Olha quanta coisa O que? Tem um agulho lá embaixo Mano Não tem coisa aqui É isso aqui Não Ah tá, é uma moeda Póvora Muito bom Muito bom Legal, né Pobricei pra quê? Ai, que legal O que? Eita Pra acertar o segundo tiro Eu não gastaria três balas Nossa, quanta coisa Que vontade de ir pra lá, gente Na moral Nossa 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 Querida Cushley Esses maldícios estão me procurando Mas talvez isso dê uma chance de você escapar Encontre os relevos em forma de cabeças caninas Eu vi uma das cabeças na sala de secação subterrânea Pegue E a chave pra Hã? E a chave pra sair daqui Eu vou guardar esse aqui Esse aqui também Nossa, eu tô cheio de bala, né? Eu vou guardar esse aqui, vai Ou não Pô, eu tenho um pau Eu vou guardar esse aqui também Eu vou ficar com esse aqui Fazer mais um kit Fazer um primeiro socorro Foda Salva essa merda Tá, tem coisa lá de baixo? Não Mas vamos pra lá Agora Foda-se B-Boy Meu Deus Mano, por que que tem uns bichos que eu tenho que machucar três vezes? Lucas, eu peguei o cara que você... Que vive tentando escapar Eu tranquei ele no incinerador da esquerda pra não fugir de novo Acabe com ele quando estiver pronto Você sabe como abrir a porta, né? Lembre Três aixos e uma palma de mão Faz o que quiser com a garota dele Nossa senhora Porra Porra Tá, mano Como eu já vi esse aqui Eu não vou abrir tudo, obviamente, né? Morre não, porra O cara não morre Beleza Beleza, eu gastei uma caralhada Foda-se, mano Eu gastei uma caralhada de negócio Ele é imorrível Imorrível sou eu Não, tá tudo certo Vou tomar aqui nada de novo Olha aí a chave, porra Ó, tesouro Mano, eu devo usar um kit Ah, vai Daí eu uso isso aqui Toma essa merda Foda-se Não, tá tudo Foda-se Olha aí, ó Tomou uma moeda Incrível como ele cura tudo Com agunha, o tamanho desse bicho Mano É o Ethan Winters, ele pode Você não Vem aí, tá o Ethan Não acredito Sai! Ah, velho, que mentira Ai, vai, eu vou fazer a missão Foda-se Foda-se Foda-se, então Mano, eu errei toda a facada no cara Nossa, eu tô com Eva pra caralho Ai Vai Se protege não, porra Ah, foda-se Ah, mano, eu vou dar Trashot nesse cara Tá bom Mano Eu tava com 40 balas Olha esse filho da puta Tão 40 balas Tá Tá. Nem vai que eu não vi munição que eu preciso, né, velho? Véi, você é muito boa, amou comigo? Não, meu. Onde tem que ir mesmo? Ah, tá. Ai, tem que abrir aqui, hein, que miséria, hein? Tá vendo, tá vendo. Tem nada aqui, né, eu espero. Não, acabou toda a minha munição, velho. Filha da Scooter. Ai! Ah, vai se fuder. Me dá isso aqui de novo. Ah, dá pra fazer isso aqui, ó. Brabo. Isso aqui é lá na sala do veado. Veado. Boa, boa. Boa, boa. Sala do veado. Vai. Vai. Asteróide? O que é isso? Traz muitos músculos e aumenta a vida máxima O efeito dura indefinidamente Eu podia ter usado isso aqui Quando eu estivesse muito machucada Boa, boa, idiota Boa Tá, eu não sei onde tem outro escorpião Eu não lembro O que eu preciso mesmo? Ah tá, eu preciso pegar Não, aqui não tem Preciso pegar a cabeça Mas eu preciso da chave também A chave eu não posso ter E tudo que eu tenho na vida é você Lindo, né? Será que abre aqui? Não Não, aqui é cobra Sua cobra Que barulho foi esse? O que foi esse barulho? Mano, calma aí Eu fui a algum lugar não? Mano, eu preciso da chave Mas eu não tenho a chave Porra, eu nem guardei Nem guardei as merdas que eu tinha Sempre foi ser mais chave Não, a chave já acabou Acabou há muito tempo, né? A chave já acabou quando, mano? Foi em 2000 Foi em 2000, né? Dormi pouco Não foi depois de 2010, não, né? Escofeta Bebe o que é verdade É verdade, mano 7 de janeiro de 80 Nossa senhora Nem foi Nem Nem tava perto Nem chegou perto Nossa, que triste A chave já acabou No ano novo, mano Praticamente Ah, já sei onde tá a chave Da escopeta Tá lá em cima, porra Ah, velho Tá Aqui Ah, bacana Opa, munição Adoro munição Querida senhora Como você tem sentido Recentemente Faz muito tempo Desde que você Viu fazer um check-up Estou escrevendo Pra avisar Que termine de examinar Seu já o X Essas áreas escuras No crânio São estruturas Semelhantes a fungos Que parecem estar Relacionadas A morfo As alucinações Vídeo que você Desolvi quando está Relacionada A esses Desenvolvimentos Se os sintomas Forem Indivíduos A um parasita Fúngico Ele deve ser removido Antes que seja tarde Não quero lhe assustar Mas estou seriamente Preocupado com a sua saúde Por favor, venha ao hospital Assim que lê esta carta Como seu médico Recomendo fortemente Que faça mais teste Caral Ford Lang Caralho, velho Aparentemente Ela leu, né Já era tarde demais Consegui fazer alguma coisa? Pô, eu consigo fazer Mais Isso aqui Nossa, isso foi muito Assustador, velho Jesus Cristo Ai, sério Ele foi pra lá Eu tenho que ir pra lá Caralho Não é Vem Não é Nossa, achei que ele ia voltar Nossa, que linda, mano Se eu tivesse espaço Será que eu vou precisar de essa chave ainda? Será? Talvez Na verdade, eu vou guardar Não, eu vou pegar a escopeta Pegar a escopeta agora, na verdade É foda, mano Já volto Vai lá, bro Sai, sai, ai Meu Deus, a barriguinha A barriguinha dele, mano Sobe não, caralho Não, vamos lá, vamos lá Peguei o caralho, seu lixo Seu bostola Merdola Velho, seu velho Seu velhote Seu velhote Fulgado Não Era pra eu ir pra cá Era pra eu ir pra cá Ai, tá cocinando Eu sou velhote Ah, mentira Oi Trouxa 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 Trouxola Aí Foda Pronto Mano, por que pra ter espaço, né? Por que ele não deixa a escopeta no chão Já que ele vai pôr a escopeta ali Ah, não Burrão Tá, agora Tá Eu não sei onde pegar essa chave Eu preciso da chave da dissecação Não sei onde tá Mano, eu joguei esse jogo ontem Eu tava por aqui mesmo Olha aqui, ó Eu tava por aqui mesmo Por aqui Esqueci onde tá agora Se ele metesse uma bicuda No joelho desse velho Acabava o jogo Mano, é verdade Você tem toda a razão Estátua Se o Ita jogasse estátua Ele perdia Por causa desse codex aqui, ó Codex Eu tava tão preocupada Que eu nem vi isso aqui, velho Eu fui matar o bicho Eu nem vi a chave Oi, que fofinho Como você tá? Eu fiquei tão intrigada Em matar aquele bicho Que eu nem vi, velho Eu nem vi essa chave aqui De bosta Você não tava lá em cima Caralho, por isso? O Shira O Shira O Shira O porco O homem Qual é mais? Outros termos aí Enfio o dedo no olho desse velho Aí eu não vejo mais Mas ele regenera, menino Como matar um velho Que regenera Você não acha? Você não acha? Como eu tô ficando louca Opa Eu tenho coisa aqui Tem, com certeza Porra Tira a aposentadoria dele Que morre do coração Mano, por que você tá zoando Um joelho que vive de aposentadoria É pecados Nem riu Mano, será que vai usar ainda Esse Vamos lá Foda-se Socorro Socorro Corre então Vem não, Toroxa Toroxa Não Merda Pega, pega a motosserra Pega Eu não tenho Eu vou matar ele Se é motosserra Como que o jogo me faz isso? Vem não, caralho 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 Tá, pega agora Toma, caralho, toma Nem foda Nem foda A parada Vamos lá Seu porra Porque a garota é gelote Você Você não está chegando Vai, vai. Vai, vai. Não dá. Ah, tá. Caralho, eu vou... Toma, trouxa. Nossa. Ih, ali. Não! Porra, não caô, né? Calma, aí deixa eu me pôr aqui pra soltar outro. Não caô. Não caô. Você vai morrer? Não caô. louco filha da cor ai caralho caralho o cara não morre velho pai de que menino? não quero ser pai não oh é não ah Ah, realmente? Não tá a minha vida? Olha ele andando. Dê-me um favor e fique morto. Jesus Cristo. Ele ficou assim. Quebrou. Devo me curar? Ah, calma aí que eu não peguei ali embaixo. Peguei aqui também. Olha, eu nem peguei isso aqui, ó. Fazer munição de... Nossa, eu tô baixa. Calma aí que eu tô fora da câmera, mano. É foda ser gamer. Vai fazer isso aqui... Não! Tudo bem. É um jogo. Não posso nem aqui que eu concluí, Brasil. Mimim, você é baixa. É foda ser gay, né, Mimim? Gamer de 1 a 50 sofre. Mas... Eu sou baixa não. Tem pontos bons e ruim de ser baixa. Tem que ser pequena. Não sou nem pensava até dessa volta, né, cara? O que é essa? Essa velha. Essa velha. Bom, eu acho que nunca mais isso aqui, né? Ah, vai. Isso aqui eu acho que dá merda. Quanto tempo já? Quanto tempo? Uma hora e quarenta e três. Olha aí. Muitas horas, né? Aí, mais uno. Show, mano. Abriu essa merda? Olha aí. Mano, que lindo. Pega uma moeda. Pega uma moeda. A gente separa do... Calma lá, calma lá. O que é isso? Era pólvora? Era pólvora não. Opa. Isso aqui abre, eu sei. É só isso, né? É só isso, né? Ok, ok. Ok, ok. Caramba, que lindo, mano. Meu Deus. Pô, não peguei uma moeda, hein? Nossa. Ah, tá. A moeda tá aqui, ó. Eu tinha esquecido. Tava em cima. É tarde demais pra eles. Que triste, mano. Tô sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Será que devo fugir? Não, não posso. Se ela descobrir, eu morro. Aquela mulher que estava com ela, a Mia sabe de algo. Se eu tivesse soro, poderia me curar. Preciso descobrir mais. Tá, daí dá pra pegar isso aqui. Dá um upgrade. Olha aí, ó. E isso aqui dá. Relaxa os músculos e reduz o estresse acelerando a recarga. O efeito dura indefinidamente. Vamos carregar mais rápido, família? Vamos? Tô aqui, amiga. Boa live pra você. Boa coisa. Alguma coisa que você vai fazer, mano. Até mais, viu, bro? Tá, pega isso aqui. Mano, eu devo pegar isso aqui? Asteróide. Será que aumenta mais minha vida? Peguei. Peguei, foda-se. Mas é que isso aqui dá cura. Então, acho que... Acho que sim. Tô baixando o telou. Ah, tá. Aí fica dando as travadinhas. Ah, tá bom, mano. Bom telou, velho. Telou é bom, hein. Pô, quando essa porra lançar pra PC, hein? Eu vou comprar... Por zero reais. Por zero reais. Escolar o que falta. Tá, tá, tá. Você conseguiu. Você conseguiu. Você é a primeira vez que eu vi fazer isso aqui. Então, o que é que você precisa me fazer? Você vai me ajudar a sair daqui? Sim. Agora, listen carefully, Ethan. Minha família e eu... Nos corpos são contaminados. Eu não posso deixar a propriedade unless eu vou sair daqui. E o mesmo acontece para Mia. Tem uma maneira de sair daqui? Nós precisamos a serum. Isso deve limpar o que essa coisa é fora do corpo. As longas você não é tão longe de ir. Então, onde é? Se eu não fosse lá, eu já seria longe de ir. Mas eu tenho um sentimento de que minha mãe tenha escondido algo dentro da casa do antigo. Então, se nós conseguirmos essa coisa, eu posso me ajudar e nós podemos sair daqui? Certo. E assim eu posso. A casa do antigo está perto da água. Você não pode perder. Ok. Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? Cuidado. Eles estão procurando você. Puts. Será que tá bom já, velho? Quatro horas de live. Dá para jogar um Apexzinho, mano. Jogar um pouquinho de Apex. Tá bom.